Boas pessoal! De aqui! Falou o Filmonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal de a Clash Royale. Hoje estou aqui com o meu sobrinho. Olá pessoal. E hoje vamos estar a abrir mais alguns baús e fazer umas batalhas. Eu tenho uma coisa triste no entanto pessoal e que me deixa bastante triste mesmo novamente é que no último episódio eu acabei por descer novamente para a Arena 6. E... Uau! Eu não sei. Eu fiquei desmotivado quase. Eu acho que vou continuar nem que seja só para abrir um baú e para finalmente calhar uma carta lendária. Esse é o grande objetivo. Deixem-me gostar se vocês querem que eu continue a gastar dinheiro e abrir baús para conseguir uma lendária. Eu conto com o vosso apoio. Hoje vamos também abrir um baú mágico pessoal para ver se nós... Lá está. Temos mais sorte. O que é interessante. Gastar dinheiro também é interessante. Este jogo já fez gastar mais dinheiro do que... A minha fila. Onde é que a minha vida está aí? Não, mas é divertido de qualquer forma. Mas vamos abrir aqui alguns baús rápido pessoal. Vamos fazer uma batalha e o baú mágico vai ficar para daqui. Mago! Agora é que é pessoal. Vai calhar as cartas todas ali. Ouro. Coletor de elixir. Yeah! Espíritos de fogo. Ok. Essa é bastante interessante. É uma carta que eu utilizo portanto. Parece-me bem. Só que abri o baú de ferro. Prata. Prata. Eu sabia. Está a dar... Ah! A cabana de bárbaros. É uma carta boa? Ou... Não. Ok. Yeah! E temos aqui o baú da coroa. Vamos ver como é que isto vai correr. Ouro olha para isto. Quantidade de dor e esmeralda. E gemas. Eu estou... Eu pessoal desde que eu desci para a arena 6 eu fiquei nu. Outra vez portanto. Obrigado aos professores que são vocês. Mas eu fiquei nu. Novamente. Portanto. É assim que as pessoas veem quando eu faço um vídeo. Ou... A partir do momento em que eu estou na arena 6 eu sou nu. Mas quando eu estiver na arena 8 eu sou pro. É assim que as pessoas analisam a qualidade. É agora! Mas ao menos são 42 bombardeiros. Quer pessoal? Vamos tentar fazer uma batalha. Nesta arena vai ser fácil. Não vai. Eu vou ser destruído. Porque agora só me aparecem lendárias também. Mas vamos ver. Lá está. Arena 6. Nós tecnicamente fizemos uma ou duas batalhas. Subimos por outro lado. Portanto isso é ótimo. Suponho eu. Vamos esperar que ele seja simpático e... Ah. Ah ok. É aquilo quando eles... Acho que quando eles lançam aquelas coisas é porque alguém está a assistir. Sim. Exato. Magali. Exato. Pode ser dele. Que ele está a apoiá-lo. De certa forma. Sim. Não está dizendo que está. Ok. Era só para defender ali... É pá aquilo. Ah. Esqueci-me daquela parte. Exato. Por favor. Façam alguma coisa. Espiritos de fogo. Ajudem. O gigante. Ok. Ou então não. Eu vos uso. É para a tua. Pelo menos já fizemos ali algum dano. Certo? Olha para isso. Vamos colocar aqui. A mosqueteira. E vai... Ah. Apareceu ali outra mosqueteira. Nada bom. Mas a mosqueteira ainda vai conseguir mandar aquilo abaixo. Pessoal. Eu estou confiante. Agora faz o gigante e balão. Ok. Vamos só recuperar agora a nossa... Nossa elixir. Vocês já sabem aquela técnica... Do costume. Ah. E esperar se ele não atacar também. Parece que eles têm sempre mais elixir que eu pessoal. É... É frustrante mesmo. Vamos colocar aqui o gigante logo. E colocar aqui atrás o balão. Vai servir de... De carrega. Ah. Ah. Ele não está a colocar uma... Ah. Colocou agora o magro. Ah. Era ótimo ter aqui alguma coisa para... Ok. Já mandámos uma abaixo. Não foi mal? Ah. Eu não queria colocar ali o magro se calhar. Não foi a melhor ideia. Yep. Ah. Não foi mal. Ok. Já fizemos algum dano, né? Já é o que interessa. Acho eu. Agora os cavaleiros. Os cavaleiros. E... Ok. Não foi mal. Estava à espera que eles fossem desencontrar, mas... Mas acho que jogaram bem. Ahm. Agora a bruxa. A bruxa ali. Vamos ter ali pessoal para atacar. Oh. O P.E.K.K.A. Eu espero que ele não vá... Pecar muito. Ah. Não sei. E... Ah. Ok. Ali tenho certeza que é uma boa ideia. Eu acho que nós devíamos ter... Ah. Ele usou aquilo. Devíamos ter utilizado em cima do P.E.K.A. se calhar. A bruxa. Ok. Exatamente. Bem jogado. Ele colocou também ali a Valkyrie pessoal que é uma ótima carta para utilizar contra... Contra os Minions Esqueletos basicamente. Ah. E agora vamos utilizar a nossa estratégia pessoal de ataque à distância. Espero que funcione. Funcionou bem. Nice. Bom trabalho. Balão aqui. Logo. Ops. Oh. Ele acho que fez alguma coisa de mal. Acho que ele fez alguma coisa de mal. Vamos colocar aqui pessoal para ajudar a defender. Rapidamente. Ah. Ele foi mais rápido que nós. Ok. Exatamente. Agora nós estamos a atacar. Exato. Ah. Mas ele colocou o Valkyrie ali. Foi bem jogado. Vamos colocar aqui o Gigante pessoal. Colocar logo tudo. Por favor. Gigante. Ajuda. Bruxa. Ok. Pelo menos ganhamos. É o que interessa suponho eu. Eu estava à espera de ganhar por vitória completa. Ah. Mas já foi bom. Já foi uma vitória. Vamos rir-nos aqui. Ótimo. Eu não sei se nós subimos desta vez. Eu acho que ainda falta talvez um jogo. Vamos fazer uma nova batalha. Ainda estamos aqui pessoal. Ainda estamos aqui nesta arena. Nada bom pessoal. Nada bom mesmo. Vamos só tentar ver se nós ganhamos esta batalha. Vamos fazer tipo uma. Ahm. Vamos tentar abrir os baús. O baú mágico. E ver como é que isto corre. Ok. Um mago aqui. Ah. Ok. Mosqueteira ali para defender. Vamos colocar aqui o esqueleto. Ótimo. Aquilo não foi bom. A parte em que ele está já a destruir completamente uma das torres. Não é nada bom. Ah. Ah. Será que o esqueleto ainda vou fazer alguma coisa? Não. Não consigo ir a fazer nada. O que é que achas que eu faço agora? Uso... Eu nem sei o que. Espíritos. Espíritos de fuga ali. Ok. Ah. Exato. É que faltava uma carta para atacar à distância. Lá está. E agora nós temos. Ahm. Agora nós atacamos com o que? O que é que achas? Um mago. Protege. Ok. Vamos só colocar aqui para defender. Olha para isto. Ele está a tirar tanta vida. Porquê? A minha vida. Não. Por favor. Ele não... Nós não conseguimos nem com a bruxa destruir ali. Ah. Ok. Vamos tentar defender pessoal o castelo enquanto nós não temos o castelo. Ok. Não conseguimos defender o que é ótimo. Ahm. Mas ele está-nos a lixar um pouco a vida pessoal. Ele está-nos a destruir basicamente. Eu não sei como é que eles ganham o elixir tão rápido. Eu acho que nós estamos a gastar se calhar elixir a mais no nosso deck. Mas... É. Ah. Já não foi mal. Suponho eu. O que é que nós colocamos aqui atrás? Os espíritos. Ok. Para defender ali. Ok. Será que nós conseguimos destruir pelo menos uma das torres? Não. Já não vamos conseguir destruir a torre. Mas não há problema. Ahm. Ok. Vamos tentar talvez... Mago aqui para defender. Ahm. Ok. Esta vai ser uma batalha complicada. Nós só precisamos tecnicamente destruir uma das torres agora. Portanto... Vamos colocar aqui a Mosqueteira. Ah. Ele vai destruir. Foi bem jogado a parte dele. Vamos esperar que a bruxa... Ou... Ok. Esperar que ele consiga fazer alguma coisa ali. Não acredito. A sério? Ok. Exatamente. Colocar ali o balão. Espírito. Espírito. Aqui. Espírito de fogo. Eu acho que já não vai chegar lá a tempo. Exato. Isto não é bom. Mas nós temos ainda algum tempo. Eu pensava que faltava menos tempo. Mas ainda temos algum tempo. Portanto é a trapeza. Vamos colocar aqui o... Exatamente. Exatamente. Deitar aqui um abaixo. E agora talvez atacar deste lado com a bruxa. A bruxa dos dois lados É a melhor coisa que nós podemos fazer Ok, eu não estava à espera daquilo Eu não estava à espera daquilo Eu não estava à espera de nada daquele lado Vamos colocar aqui a bruxa deste lado A mosqueteira, quero dizer Exatamente, bem jogado Para defender E esperar que isto nos sirva pelo menos Para destruir aqui Conseguimos 3, para destruir Exato, bruxa 2, 1, ganhamos Yeah, subimos outra vez Nice Bom trabalho Foi uma bela batalha Sem espaço, não Nada bom, ok Pessoal, este talvez seja um vídeo mais curto Mas o que eu vou fazer, no entanto Lá está, olha para isto Ah, aqui é que já aparecem as 3 mosqueteiras Eu não tinha visto ainda Já me pode calhar E eu queria subir pessoal Porque nós vamos abrir 2 baús agora Não, portanto é a primeira vez 2 baús mágicos E vamos ver como é que isto corre É bom que vocês já levam coisa de jeito pessoal Eu devo dizer Eu devo dizer que esta é uma daquelas Como é que se chama? Compras em combo Tesla, yeah Mini peca Já não é mau Tecnicamente, portanto Mosqueteiras É bom para basicamente melhorar a nossa carta E barril de gol, lindos Ah, belo baú, certo? Não, não é um belo baú Está à esfera de uma lendária pessoal Portanto nós vamos tentar isso mesmo Vamos abrir aqui outro baú mágico Mas agora eu tentei subir Para lá está Abrir agora um baú mágico da arena 7 Vamos lá pessoal Estás preparado? Estou Clica, pode ser que dê sorte Só clique no gostei Pode ser que dê sorte Clique no gostei Ok, ouro! Oh, nova carta Nice Eu acho que eu utilizei esta carta O meu sobrinho já disse que é uma carta interessante Mas é muito fraca Conta a nível 1, 2 Ah ok Tenho que dar upgrade primeiro E tal Ok, é fraca em nível 1 Gigante real Nice para melhorá-los São cartas interessantes Teste Teste Caltam 4 Pelo dinheiro todo que eu gastei Deve-me uma carta de jeito Bárbaros Ok Eu até estou com medo Clica, clica tu agora Calma Ok Ok Horda de servos Estou de bomba É agora É a última A última Não é uma lendária pessoal Mas é quase Não, não é quase Mas foram dois baús só num dia Portanto Dois baús mágico Não é todos os dias Que se há Eu espero que vocês Tenham curtido deste vídeo No entanto Eu Eu não sei se vou continuar Esta série muito tempo Eu sinto que se Uma pessoa não se pode Quase divertir Às vezes A jogar este jogo Porque Se eu não mostro Sempre vitórias e tal Ah e tal Ele é noob Pessoal É só tentar divertir-me aqui Tentar aprender Acho que é a parte mais importante E se vocês quiserem Que eu abra mais baús É tentar calhar Para ver se a maldição Da lendária Acaba Exatamente Vamos chamar a maldição Da lendária do Fé Não é lendária? Não é maldição Ah pois Já tens lendárias Não é? Ah ele está Mas a mim nunca me calha Uma lendária Digam-me só se este é o mesmo problema Que eu pessoal Eu acho que os baús de todos Eu já abri desde o início da série Já devia ter tido um pelo menos Mas é Muito obrigado pelo vosso comentário Pessoal Obrigado pelo vosso apoio Super gostei Proverás E até a próxima Até a próxima